Então, quando você participava da dupla Chico da Viola e Armando Lopes, que você fazia mais os back focais, eu lembro que você ia pra frente e cantava uma música do Edson Woodson, que chamava muita atenção. Era Edson Woodson. Você lembra um pedacinho, se for fazer um violão aí? Tá, acho que dá pra ver. Um refrão, alguma coisa? Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou tão triste Não sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Enfeitar nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como as folhas soltam no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar É tão triste sem você E pedir pra você voltar É mais ou menos assim, né? Eita!